E aí gente, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos lá para uma dica para PAEI, dica de áreas que estão certas na sua prova. Vamos ver? Deixa eu mudar aqui para a gente começar. Tá legal? Vamos lá. Uma dica de PAEI, estou aqui para fazer com vocês essa super dica de PAEI para você arrebentar na prova. Show de bola? A dica de hoje, vamos falar sobre áreas. Olha que sensacional. Então simbora falar sobre áreas, tá? Antes, minhas redes sociais estão aqui, tá legal? O nosso canal no YouTube é Matemática para Passar. Meu Instagram, troco like, sigo de volta, prof.renatooliveira. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Essas são minhas redes sociais para falar comigo. Vai direto lá e vamos à nossa questão. Galera, no método MPP, a primeira coisa que nós falamos para os nossos alunos é para sublinhar, o que é importante. Um piso de uma sala retangular de 6 metros de largura e 8 metros de comprimento será totalmente coberto por azulejos quadrados com 400 centímetros quadrados de área. A quantidade mínima de azulejos necessária é igual a... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, pensa aqui comigo. Você tem um piso de uma sala retangular que é desse tipo aqui, ok? Sala é assim. Ela tem 6 metros por 8 metros, ok? Aí você quer botar um monte de azulejo com 400 centímetros quadrados lá dentro. O que você tem que fazer? Primeiro tem que achar essa área toda aqui, que eu estou pintando de laranja, correto? Vou achar primeiro essa área toda, para depois você dividir pela área de um quadradinho. Assim que você vai saber, correto? Então antes eu tenho que achar a área, só que tem um porém. Toma cuidado, porque a área do azulejo está em centímetro quadrado. Quando eu calcular a área desse retângulo, ela vai estar em metro quadrado, porque a área sempre vai ao quadrado. Então antes de tudo, o bisu é você transformar logo para centímetro, tá legal? E aí vem a tabelinha. Como é que é o macetinho? Que homem, que homem, danado, muito, descuidado com as mulheres. Chegue e inventou isso aí e a gente usa. Ou seja, você vai passar do metro para o centímetro, do metro para o centímetro. Tá legal? Você vai passar do metro para o centímetro. Lembrando sempre, quando você estiver vindo para cá, é frente. Quando você estiver vindo para cá, é trás. Ok? Sempre, frente e trás. Então, aqui, do metro para o centímetro, você está indo para frente. E você está indo para frente, duas casas, porque a do metro não conta, tá? Então é só a vírgula andar duas casas. Ou seja, se você tem oito, a vírgula, pessoal, ela está aqui, do lado do oito. Faz duas casas para frente. Uma, duas, só botar dois aves. Ou seja, oito metros são oitocentos centímetros. A mesma coisa nos seis metros, que vão ser seiscentos centímetros. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer, malandramente? Vou calcular a área, correto? A área vai ser oitocentos vezes seiscentos. Isso daí vai dar quarenta e oito com um, dois, três, quatro centímetros quadrados. Só que eu quero quantos azulejos eu vou precisar. Então, eu vou pegar essa área total, que é quarenta e oito. Um, dois, três, quatro zeros, para não errar. Um, dois, três, quatro zeros. E dividir pela área de um azulejo, que é quatrocentos. Corto os dois zeros. Então, minha conta fica como? Quatro mil e oitocentos divididos por quatro, que dá mil e duzentos. Então, o número mínimo serão mil e duzentos. Marco o V da vitória. Letra C. Show de bola? Tranquilo? Show de bola aí, galera? Então, olha só. Deixa eu falar com você uma parada muito maneira para você que está nessa reta final aí de Paeio, tá? Se você gostou, compartilha, chama um amigo, deixa aí nos comentários o que você achou. Vamos trocando essa ideia que para a gente é importantíssimo isso. E também, isso daqui é um vídeo que é uma estreia e tem um bate-papo ao vivo aí. Deixa aí para a gente trocar essa ideia com vocês. Mas antes, deixa eu falar com vocês uma novidade aí para essa reta final. Nós, no MPP, lançamos o nosso Aulão da Premonição para Paeio. Correto? O que é o Aulão da Premonição? O que é o Aulão da Premonição? É a revisão final para esse concurso. Revisão final de matemática. Se você clicar aqui, aqui na descrição do vídeo tem o link. No card, que é um link que aparece aqui em cima, tem o link. Você vai direto para a página do curso, tá? E está sensacional. Serão 40 questões de matemática resolvidas na íntegra, em vídeo, uma a uma, com o método MPP. Ok? Com o nosso método MPP. Gente, se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso em revisão. Mas nós fomos além. De bônus, ó, tem bônus, de bônus, tá? Você tem 20 questões de português. Olha que legal. 20 questões de português, tá? De bônus, ok? Investimento, tá? Seu investimento nisso. Investimento. Se você fosse comprar separadamente, cada um, Esse daqui seria 79,90. Seria. E esse daqui seria 49,90. Totalizando, 129,80. Mas, nós fizemos uma coisa, uma super promoção. Se você fizer a compra até o dia 1º de março, estará no primeiro lote, tá? E no primeiro lote, de 129,80, sai por 52,90. Show de bola? Então, aproveite, clica aí a revisão final. As aulas estarão disponíveis a partir do dia 6 de março. Aulas disponíveis. As aulas, você vai comprar. E no dia 6 de março, tá? Você vai fazer lá o seu investimento. E no dia 6 de março, as aulas serão disponibilizadas pra você. Mas, Gerardo, por que vocês estão fazendo isso? Porque só no dia 6 que nós vamos efetivamente liberar as aulas. Mas nós estamos antecipando pra que você consiga um preço mais acessível, comprando agora no primeiro lote. Show de bola, 52,90 no primeiro lote. E esse lote vai só até o dia 1º de março. Após o dia 1º de março, vai entrar o segundo lote. E, consequentemente, o investimento será um pouquinho maior. Show de bola? Então, aproveite. 1º de março, 52,90. E no dia 6 de março, as aulas vão ser disponibilizadas. Esse curso é online, é todo online. Lá na sua área do aluno. Show? Anotou aí? Anotou aí, gente? Cheguei. Então, não perca tempo. Vai lá. É só até o dia 1º de março de 2019, tá legal? Que vai estar por 52,90 do primeiro lote. Dia 2, já virou o lote. Vai ter um aumento no seu investimento, tá? E no dia 6, as aulas vão ser automaticamente anexadas lá pra você assistir na sua área do aluno. Show de bola? Beleza, então, galera. Chegou a hora. Revisão final. Paei, aulão da premonição. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo dia que eu tô te esperando na nossa revisão final de Paeio. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.